Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer um caso pra vocês muito esquisito Pense numa coisa estranha que aconteceu Mas as coisas eram bem simples, na verdade O paciente estava lá com um negócio estranho, um hemograma E a pessoa não sabia o que fazer Esse é o nosso vídeo do que rolou no Team Atlas Mas hoje, como foi um caso muito estranho, muito interessante A gente trouxe, não foi do Team Atlas Foi de uma seguidora nossa, é aluna da gente de um outro curso Mas não é do Team Atlas dentro do grupo que eu peguei esse caso Eu trouxe esse caso do Instagram Ela mandou pra gente no direct E aí eu conversei com ela, ela autorizou a gente trazer pra vocês verem Esse caso muito interessante Então acompanha aqui, tá? Não sai, presta muita atenção Porque isso aqui pode acontecer com os teres, tá bom? Vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui O caso é esse aqui, ó O caso veio dessa menina aqui, tá? Que é Yuli, underline Daphne Yuli falou pra gente o seguinte O paciente do sexo feminino No qual a amostra de sangue está com aspecto de coagulado Um aspecto de coagulado Como assim um aspecto coagulado? Que estranho, né? Porém, é algo aparentemente do paciente Porque todas as amostras estão apresentando o mesmo aspecto Misericórdia Que zorra é essa? Aí ela fala assim O equipamento libera a contagem Libera o ecograma Libera a plaqueta Mas não quantifica a série vermelha Hum... O que é que foi, né? Vamos lá Olha só Ela mandou pra gente o primeiro histograma O aparelho contou lá De boa A global Contou a diferencial de boa Contou... A plaqueta que não está aqui Mas ela contou de boa Só que a série vermelha, ó Ela libera 0,8 de hemácia E 0,8 de hemoglobina Aí a primeira coisa que veio na minha cabeça Falei pra ela É... Manda mais... Manda as fotos da lâmina pra gente ver Né? Aí ela mandou Essa fotinha aqui Tá? Deixa eu subir essa imagem minha aqui pra vocês verem, ó Mandou essa foto E eu olhei essa foto e perguntei Mas isso é sangue? Aí ela disse É E aí eu vi que não tinha hemácia Eu achei muito, muito, muito estranho Aí ela... Aí ela mandou aqui também Tá vendo a contagem de plaquetas aqui do lado 324, normal Se fosse coágulo O aparelho não ia conseguir contar essas plaquetas Estaria muito estranho Se fosse coágulo O aparelho até consegue Soltar em massa Hemoglobina Então a plaqueta fica baixa Aí eu já comecei a desconfiar Que provavelmente era outra coisa Aí eu pedi pra ela mandar pra gente Essas fotos e tal do tubo Aí ela mostrou Quando ela mostrou essa imagem Eu olhei pra isso aqui Isso aqui Deixa eu só diminuir um pouquinho Minha imagem pra vocês verem aqui Olhei pra isso aqui, ó Eu vi Não, isso aqui é criaglutininas Tá vendo? As hemácias estão aglutinadas E aqui Deixa eu ver se eu consigo mostrar o vídeo Pra vocês verem aqui Deixa eu ver se eu consigo apertar aqui Aí, ó Nesse vídeo aqui, ó A gente consegue ver, ó O movimento aí do tubo Que parece que o sangue tá grosso, né? Grudado e tal E aí Eu falei com ela assim, ó Essa amostra tá com criaglutinina Aí eu mandei pra ela Um vídeo Onde a gente ensina Todos os passos Pra resolver isso Tá? Só que é um caso bem estranho Porque Quando o paciente tem crio Ele consegue Mensurar algumas coisas, sabe? Ele consegue resolver O problema Aí eu achei estranho Isso aí Nunca tinha visto dessa forma Por isso eu decidi trazer Pra vocês aqui Porque já que eu nunca tinha visto Provavelmente Muitos de vocês também Nunca tenham visto Um caso de criaglutinina Que não conseguiu Mensurar absolutamente nada Então por isso Eu decidi trazer pra vocês Esse caso aqui Esse caso bem interessante E aí Só que o que acontece Por a gente Muitas vezes Não saber o que tá acontecendo A gente acaba que Pede recoleta Pede recoleta Pede recoleta Pede recoleta E não resolve O caso do paciente Eu lembro que eu trabalhei Eu trabalhei em um hospital Que eu te peguei Um dia de folga E tinha um paciente lá Que tava com esse caso assim Ele tava com amostra Parecia que era coágulo O sangue Não ficava tão durinho Que parecia que tinha um coágulo Correndo pela amostra E aí pediram Recoleta umas três vezes Desse paciente E aí no dia que eu cheguei Que eu vi que não era Aí eu pedi pra botar No banho-maria A primeira conduta É colocar a amostra No banho-maria Porque isso aí É causado Pelas Criaglutininas Ou anticorpos frios E aí Quando a gente Tem esse problema As hemácias Se aglutinam E o aparelho Não consegue contar Só que às vezes Tá tão intenso Que parece coágulo Só que aí com atenção Eu consegui perceber Coloquei essa amostra No banho-maria 30 minutos 37 graus Porque Como são anticorpos frios Isso só acontece Quando a gente diminui A temperatura do organismo Coletou no sangue E não acontece nada Mas quando eu coleto Esse paciente A amostra Ela baixa a temperatura E a glutina É simplesmente simular A mesma temperatura Do nosso organismo Fez isso Resolveu Vou mostrar pra vocês aqui Como foi que ficou Após ela colocar Essa amostra No banho De Mary Banho-maria Que a gente chama Eu fico olhando pra cima Assim pessoal Porque o slide Tá aqui em cima Na tela de cima E aí fica mais fácil De De ouvir Eu fico levantando a cabeça Assim o tempo todo Por conta disso Pra vocês não acharem Que eu estou doidão Aqui ó Pra vocês verem O caso do paciente Eu vou ampliar um pouquinho Pra vocês perceberem Com maior facilidade O resultado Ó Tá vendo o paciente Tem aqui ó Ele continuou contando Leocosto de boa Mas a série vermelha Que não tinha dado nada A gente conseguiu ver Um paciente Que ele tinha Hemoglobina de 6 Vamos ver Um hematóxico De 20 Então Os índices Normalizaram aqui E um paciente Com 2 milhões De hemácia Então Depois de alguns dias Iuli conseguiu resolver O caso do paciente Parabéns Iuli Tá Você conseguiu Ajudar o paciente Tá muito feliz Por você ter conseguido Atingir Isso aí Não foi um quadro Que rolou lá Dentro do time Atlas Mas Mas a gente Trouxe pra vocês Porque era um caso Interessante Tá Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Tá Eu peço que vocês Curtam Compartilhem Compartilha tá Ajuda muito gente Ajuda essa galera A resolver esse problema Porque se você compartilhar Mais gente Vai conseguir ver E mais gente Vai conseguir ajudar Os pacientes Que estão por aí Nesse Brasilzão E até no mundo Afora Que tem gente Que acompanha a gente De fora do país Tá bom Então é isso aí Eu espero que vocês Tenham gostado Tamo junto Até a próxima Tchau